Agora a gente volta ao Congresso com o nosso repórter Gustavo Schwab, que acompanha tudo por perto, né, num dia tão importante. Boa tarde, Schwab. Tem novidades por aí? Olha, Salema, se dentro do plenário não está tendo muita novidade, o deputado Reginaldo Lopes continua discursando sobre o texto da reforma tributária, um texto até longo, de mais de 540 páginas, e que recebeu mais de 500 emendas aqui do lado de fora, no Salão Verde, e a articulação não para. A gente trouxe mais cedo a informação de bastidor de que o partido progressista, o partido, inclusive, do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, está fechando questão e orientando toda a bancada a votar contra a inserção das carnes na cesta básica, para que seja aprovada a reforma tributária do jeito que foi apresentada no Congresso, para que assim não haja aumento no valor da alíquota do IVA. O partido Republicanos também fechou questão com relação a isso, até pela proposta ter sido apresentada pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL. Então, tanto o PP quanto os republicanos estão orientando seus parlamentares a votar contra essa inserção, a votação que deve acontecer logo mais. Quem passou por aqui e falou foi o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães. De acordo com o deputado, para o governo federal não há uma questão se deve ser acrescentada a carne na cesta básica para que tenha isenção, se não deve. O que é importante é que o valor da alíquota não passe de 26,5%. Vamos ouvir o deputado. Primeiro, o que eu quero discutir é o conjunto da reforma, não é o item da reforma. Alguns estão inventando uma divergência, como se tivesse divergência entre o ministro da Fazenda e o presidente sobre essa questão da carne, que é um dos itens da cesta básica. O governo tem uma opinião do presidente Lula que é incluir na cesta básica, mas depende aqui do Congresso. Portanto, não é se incluir, não é vitória ou derrota de ninguém. É o que for melhor para preservar a espinha dorsal da reforma tributária, que é a reforma. Ela unifica os tributos, acaba com a guerra fiscal, combate a sonegação e diminui a carga tributária de 34,4% para 26,5%, que é o limite de 25% a 27%. Portanto, é a isenção dos produtos da cesta básica, a não cumulatividade. Portanto, é uma reforma que moderniza o sistema tributário brasileiro. É isso que nós estamos fazendo. Aí nós estamos conversando sobre essa emenda, o que é que faz, o que é que não faz, qual é o tamanho do impacto na alíquota geral. Tudo isso nós estamos discutindo com muita responsabilidade com o conjunto dos líderes. Agora, deputado, a questão do cashback vai entrar? Porque é um dos mecanismos mais modernos para devolver para o cidadão o imposto, que na hora, na veia. Portanto, esse cashback foi uma modalidade moderna, criativa e que depois ganhou o apoio do conjunto da casa. Se vai entrar ou não, depende do plenário. O impacto dos medicamentos, você já sabe. Estão calculando tudo. Tudo está sendo calculado com muita responsabilidade. O que não pode é passar dos 26,5%. E, Salema, vale a gente também relembrar que, de acordo com a sugestão, dada pelo próprio ministro Fernando Haddad, para se manter a tributação de 60%, tanto do imposto quanto da contribuição do IBS e do CBS, em cima das proteínas de origem animal, um cashback para as famílias que estão inscritas no Cade Único. E é justamente sobre isso que o deputado José Guimarães falou. As articulações aqui acontecem porque essa votação deve acontecer entre 3 e 4 horas da tarde. E também informação de bastidores que o deputado Arthur Lira, presidente da casa, não quer perder muito tempo com votações de destaques e votações de emendas. Quer chegar na votação já com tudo pronto para que seja aprovada ainda hoje. Salema. Pois é, era esperado nessa rodada de discussões aí do lado de fora do plenário. Eu acho que o Leandro tem alguma pergunta para fazer para você. Suab, você falou a respeito, por exemplo, do clima que acaba reinando aí do lado de fora do Congresso Nacional, mas eu fico imaginando que a presidência da Câmara dos Deputados, que seja de fato o grande centralizador da negociação, é o presidente da Câmara de fato que está coordenando esse processo todo? Durante todo o processo, Leandro, inclusive, ele havia aberto a sessão mais cedo e no momento em que o deputado regional do Lopes começava o seu discurso, ele se ausentou da mesa, que foi justamente no momento em que recebemos a informação que o PP havia se reunido novamente para poder discutir a votação da inserção da carne, da proteína de origem animal na cesta básica, então ele se ausentou. Está recebendo muitos deputados no seu gabinete, eu mesmo dei uma chegadinha lá na porta, é um entre e sai de deputados a todo instante. Deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, também esteve lá, então enquanto acontece a sessão, que já está aberta há muito tempo, desde 11 horas da manhã, essa sessão foi aberta, mas o deputado, o presidente da Casa, Arthur Lira, continua articulando e quer a votação ainda na tarde de hoje, até porque amanhã terá uma outra votação também importante dentro da reforma tributária e ele quer encerrar, como você bem disse mais cedo também, quer encerrar todos esses debates antes do recesso parlamentar no dia 17, Leandro. Está aí, então, Suave, continua aí nessa circulação pelos corredores da Câmara dos Deputados, porque realmente ainda tem muito ao que render nesta tarde e o que surgir de novo, você conta para a gente aqui ao vivo. Bom trabalho, Suave!